MC Deluxe E o melhor DJ do momento É que eu preciso executar O meu novo plano Preciso executar O meu novo plano Quem não pega é o ano passado Vou pegar esse ano Quem não pega é o ano passado Vou pegar esse ano Quem não pega é o ano passado Vou pegar esse ano Quem não pega é o ano passado Vou pegar esse ano Eu quero ver você sentado, sentado, quem não pega é do passado Vou pegar esse lado, quem não pega é do passado Vou pegar esse lado, eu quero ver você sentado, 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 sentado Quem não pega é do passado, vou pegar esse lado, quem não pega é do passado Vou pegar esse lado, eu quero ver você Sentado, 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 sentado DJ Danzinho, pequeno no tamanho E gigante no talento DJ Danzinho tá tocando É que eu preciso executar O meu novo plano, preciso executar O meu novo plano, quem nem não pega é no passado Vou pegar esse lado, quem não pega é no passado Vou pegar esse lado, quem não pega é no passado Vou pegar esse lado, quem não pega é no passado Vou pegar esse lado, eu quero ver você Sentado, sentado, quem não pega é no passado Vou pegar esse lado, quem não pegue é do passado Vou pegar esse lado, eu quero ver você sentado Quem não pegue é do passado, vou pegar esse lado Quem não pegue é do passado, vou pegar esse lado Eu quero ver você sentado DJ Danzinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Danzinho tá tocando